Amigo, acabou de cair um pé de água aqui Olha aí, aqui tá parecendo um rio, ó Os carros passando aqui, ó Ali entrou até... Ali entrou até dentro da loja ali, entrou ali, ó Na loja lá, a água Olha aí Olha só o pé de água aqui Muita água, muita chuva mesmo, viu? E foi pouca água, foi poucos minutos de chuva, galera Poucos minutos de chuva Choveu e fez esse alagamento aqui, ó Aqui é a parecida de Goiânia Nós estamos aqui na parecida de Goiânia Os carros passando aqui agora E... Aí eu parei aqui pra poder fazer essa gravação pra vocês Aqui Olha aí, ó Muita chuva, água demais Ali é a loja Entrou água dentro da loja ali E... O povo se aperrou ali pra eu tirar água de dentro Olha aí, olha aí, galera Aí tá feito um rio aqui, ó Um rio Chuva, chuva mesmo Pra matar sapo Estava passando aqui Estamos aqui na pracinha aqui Rapaz, dentro daqui, ruvo E o tempo tá bonito pra chover ainda O tempo tá... Tá querendo dar uma chuvada ainda, galera Pois é Chuva demais, galera Muita água Muita água Tchau 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 Tchau